E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limita. O programa de hoje é um espetáculo. Olha só o que a gente vai mostrar, o que a gente preparou para você. Sente só um pouquinho. Daqui a pouquinho eu trago as imagens para você. Vai lá. E aí, gostou? Dá um tempinho? Tempo de tomar uma água, não dá tempo nem de tomar um café completo, pão de queijo, dá não. Rapidinho eu estou voltando, trazendo as imagens completíssimas para você. No programa de hoje eu vou mostrar cenas inéditas, inéditas, do Ayrton Senna. Você vai ter a oportunidade de ver o Ayrton, a cena é forte, amigo. O Ayrton no acidente. Vamos mostrar com exclusividade pela primeira vez na televisão. Vamos mostrar hoje para você. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone trinta e um, três quatro meia dois, cinco sete nove dois. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motopeças. Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motopeças. A solução em peças para motores do seu veículo. GP Mini Veículos. A Pura Emoção da Sua Melhor Idade. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é www.velocidadeselemite.com Olha só, o nosso canal no YouTube está aqui embaixo da tela. Você entra lá, a Mauri Gonçalves, ou então o que está escrito aqui, ó, Velocidade Sem Limite BH. Está vendo? É, um passe de mágica na TV, né? Bom demais. Então, dá uma acessada, inscreva-se no nosso canal para você receber o nosso programa em primeira mão. No programa de hoje, eu vou mostrar cenas inéditas, inéditas, do Ayrton Senna. Você vai ter a oportunidade de ver o Ayrton, a cena é forte, amigo. O Ayrton no acidente. Vamos mostrar com exclusividade pela primeira vez na televisão. Vamos mostrar hoje para você. Os empregados da sua empresa sabem conduzir adequadamente os veículos 4x4 da sua frota? Passa o curso de técnicas de condução de veículo 4x4 na ALC Treinamentos. Você terá ganhos na redução do custo de manutenção e na redução dos acidentes. Técnicas de condução de veículos 4x4 da ALC Treinamentos. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motorpeças. Grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades. Contagem Motorpeças. A solução em peças para motores do seu veículo. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betis. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de miras. Competir com seus amigos para zoar. E divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betis. Seu lugar é aqui. Visite nosso site. Cartódromo de Betis ponto com ponto BR. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Resocar. Carretinhas e engates para todo tipo de transporte. A venda nas melhores lojas de acessórios da Grande BH. Fabricamos também sob encomenda na medida da sua necessidade. Precisando transportar? Resocar resolve. Carretinhas e engates. Despachamos para toda Minas Gerais. Resocar. Rua Taquariu, 610, bairro Saudade. Telefone 3483-4441. Agora, na Contagem Motor Peças, você também encontra tudo para motores de empilhadeira. Todas as marcas de motores importados. E ainda, todas as peças para o motor da sua picape e van. Contagem Motor Peças, a solução em peças para motores do seu veículo. De volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Sem muito bate-papo, sem muita conversa. Sei que você está afim de curtir a segunda matéria. O nosso canal no YouTube está aqui para você poder conferir. Então, faça o seguinte. Bate-papo, não. Senta na sala, fica no cantinho aí. Deixa a patroa lá dentro. E curte a matéria que a gente preparou só para você. Amigos do Velocidade Sem Limite, da nossa rede bandeirantes de televisão. Estou muito bem ladeado. Olha só. Joel à minha direita, o Roberto à minha esquerda. Estamos com a equipe da Amalco aqui. Um lançamento, um produto que com certeza vai ser o grande destaque no mercado mineiro. E principalmente no mercado de Belo Horizonte. Eu queria que você contasse para a gente, Roberto. Como é que foi essa ideia de trazer a Amalco para Belo Horizonte? Ou seja, mais do que isso para Minas Gerais. Antes de mais nada, muito obrigado, Amorim. Obrigado ao seu público aí e tal. Não é fácil, Amorim. Você encarar o mercado de Belo Horizonte e trazer algo diferente. Então, a gente encarou aqui trazer os produtos da Amalco. São produtos americanos. E a gente optou por criar uma empresa que seja única naquilo que faça. Nós estamos fazendo um produto prêmio. Não somos uma empresa multimarca. Um produto. Somos especializados em Amalco. Além da Amalco, estamos trazendo junto a Norton, a Makita e a Lavor. Os produtos cumprem o que prometem. É essa a nossa proposta. Além dos produtos, qualquer pessoa que desejar pode nos ligar. Não só entusiasta, o amante de veículos, o amante de barcos, helicópteros e tal. Nós estamos trazendo para Belo Horizonte os nossos técnicos. Vamos visitar as oficinas, uma a uma. E oferecer toda a assistência necessária, como nunca houve dentro do Belo Horizonte. A gente espera que faça um bom trabalho aí. É importante, de repente, você ter um pós-venda. Não adianta você só entregar o produto. Verdade. Essa foi a nossa primeira preocupação. Muito se fala que o Mimeiro é um público difícil e tal. Mas, na verdade, não. É um público indesigente, conhece o que está comprando, sabe das coisas. É um público tradicional e zera pela qualidade. E isso bateu de fronte com a empresa, o que a gente está buscando. E a gente está trazendo agora a demonstração. A gente leva para a oficina o produto, demonstra. Depois que você viu o resultado, você compra. Joel é o homem que vai mostrar tudo para a gente na prática. Eu estou vendo um capô ali, meu amigo, que eu acho que para mim já não tem recuperação mais. Diz ele que vai recuperar. Estou vendo um banco. Mostra o banco lá, Pablo. Olha o banco. Olha o estado do banco. Olha o estado do painel. Gira um pouquinho para a direita. Olha o painel. Joel, você vai conseguir fazer o que com isso aí, cara? Na verdade, os produtos da Malco, como a gente deixa do Roberto, no estado de Minas, é o primeiro workshop. E o objetivo nosso é, mediante a necessidade que apareceu, como o senhor colocou em frente, o painel, o banco e até aquele próprio capô, mostrar para o povo mineiro que realmente faz, a Malco faz aquilo que promete. Qual que é o grande diferencial hoje da Malco em relação aos outros produtos? A gente tem vários produtos hoje que são fortíssimos no mercado. E a Malco chega com qual diferencial? A Malco chega com preço, qualidade e rendimento. São as características principais do produto da Malco hoje no mercado. Uma empresa que já se encontra no mercado americano há quase 70 anos e agora está chegando no mercado nacional com força total. Estou aqui ao lado do Gustavo. Gustavo, qual é o nome da empresa lá? A empresa que nós trabalhamos chama Xcelence Embelezamento Automotivo. É uma linha que eu pude perceber que ela nos dá impacto visual, né? E ao ponto assim, eu já testei várias marcas que tem no mercado, mas a expressão máxima de resultado final nós conseguimos com a linha da Malco. Vamos até bater um papo com o Davidson aqui. Como é que chama a empresa lá? Brilho Máximo by Davidson Polimentos. Você deu um depoimento muito legal ali. Eu queria que você falasse resumidamente para a gente aqui. Olha, eu tive assim um lucro bacana, né? Eu tenho uma semana que eu estou trabalhando os produtos da Malco e obtive um resultado violento. Eu investi e em um dia eu tive um resultado. O Miranda junto com a gente. Miranda, qual que é a sua empresa lá? Alfi Omega, Centro Automotivo. Fala um pouquinho para mim do produto Malco. Realmente é fantástico, né? Olha, quando me falaram eu achei que era conta de fada. Mas nada melhor que quem executa, né? O próprio profissional chegar para nós, né? Que somos os seus patrões. Trazer-se de uma forma surpreendente os resultados. A agilidade. O Marquinhos é um cara que já é muito conhecido no meio, né? Inclusive é o cara que é responsável. O Marquinhos sofre comigo. Eu vou lá na oficina dele, pule meu carro. Eu fico lá só caçando defeito. É, vai ganhar tempo. A qualidade do produto é fantástico. Você vai fazer um carro em menos horas agora com esses produtos deles. Você vai conseguir fazer mais carro. Sua empresa qualquer? É só polimento. Fica onde? É no Caissara. Qual a rua? É Rua Santíssimo 25. Aproveita e dá o telefone. É 3412 8727. É martelinho de ouro e polimento. Você põe desconto lá no polimento. Parrilha Venda Nova, a melhor casa de shows da região. A segunda mais top de BH com o DJ Paulinho e Esparra Samba. O Parrilha convida você a conhecer o novo Espaço Parrilha. Um evento top para 2 mil pessoas com camarote. Confira nossa programação no Face. Parrilha Venda Nova. Toda empresa de sucesso tem empregados bem treinados. Faça como a maior mineradora do país. Treinamento de direção defensiva teórico e prático da ALC Treinamentos. Já capacitamos mais de 25 mil pessoas no Brasil. Queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso Cid Extra, o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, junto com a gente aqui no nosso Velocidade Sem Limite, abraçando toda a equipe de trabalho aí no escritório, o pessoal que está no campo, o nosso presidente, Fernando Cora, gente da melhor qualidade. Cid Extra, junto com a gente no nosso Velocidade Sem Limite. Olha, você está querendo colocar a roda 20 no seu carro, 21, roda 22, roda 24. A Exclusive tem um preço, amigo, tem roda 20, 22 lá, a partir de dois mil e pouco. É, então você dá uma chegada lá na Exclusive Acessórios, procura o Bruno lá que ele está lá te esperando, tá bom, irmão? E eu quero ver seu carro com roda grande, está combinado? Então falou. Eu vou mostrar cenas inéditas, inéditas, do Ayrton Senna. Você vai ter a oportunidade de ver o Ayrton, a Senna é forte, amigo. O Ayrton no acidente. Vamos mostrar com exclusividade pela primeira vez na televisão. O Ayrton no acidente. O Ayrton no acidente. Seu carro é importado? Sua marca é a Raja. A Raja tem peças importadas para o seu carro. Fique tranquilo, não preocupa não. É, peça importada da China, Estados Unidos, Europa e muito mais para você. Só lá você tem qualidade, preço, bom atendimento, entrega em domicílio, paga da maneira que você achar melhor. Vai lá, Raja Peças, 21, 12, 31, 31. 21, 12, 31, 31. Estamos chegando ao final do nosso Velocidade Ceremite. Só um minutinho, tá? Espera aí, só um minutinho. Vou procurar a patroa ali. Pera aí, tá? Eu volto já. Tô procurando a patroa. Achei. Ela tá até de avental hoje, né, bicho? Tá linda. Espetáculo, preparando aquele salgadinho, maravilhoso. Fica na sala, esperando, claro. Maridão fica na sala. A patroa chega, serve o salgado. Agora tem umas que são traíras. Elas põem uma bolinha de gude na ponta do cabra vassoura. Vem com ele aqui atrás. Quando você menos espera, pau na sua cabeça. Aí, enfim, é 15 dias no CTI. É. Aí é ruim. E que eu ficar como testemunho? Você é louco. Com a malca aí, tô indo embora. Tchau. Tchau. Tchau.